As estrelas do mar, Vasco da Gama, sua fama assim se fez. Voltou, voltou, voltou. Voltou, voltou. Gente, essa é a nossa situação atual. Olha, 1,70. Olha a diferença, 1,70. 1,70 no seu cu. 1,70. Tá, vamos lá. Caramba, todo mundo ficou, hein? Tem que botar o futebol. Ai, que frio da porra, caralho. Liminha, você tem que ficar do outro lado. Aqui? É, desse lado. Vamos começar andando por lá, ó. Lá tem o parquinho. A gente vai no parquinho ver se tem o pau que ele quer descer. É. Porque ele fala que tem um pau, né? Ele quer descer. Gente, tá muito frio. Ela tá morrendo. Aqui é onde a Letra faz os TikToks. Aqui é onde eu faço os TikToks, que eu caí e quase quebrei as costas. Ai, tá interditado. Vamos passar em cima da grama? Tem ninguém vendo mesmo? Não, não. E aí vocês são expulsos daqui por mim. Quem vai ser expulso daqui por o que passou? Deixa eu ver. Olha, ali tem duas pessoas. Vamos passar por aqui, então. Gente, tá muito frio aqui fora. O Liminha tá parecendo um senhor de 80 anos. Eu tô andando com o Crocs comido. Eu ando assim no aeroporto, eu venho assim pra que os caras não me passarem a pingola, sabe? Né? É parecendo um senhor. Fala. É verdade. Se eu andar que nem um bobão, parece que tenho cinco anos. Aí. Né? Vamos por aqui, eu mostro a piscina pra vocês. Vocês vão ver tudo, tá? Né? Só que não fica tão escuro. Nossa. F. Cadê a gente aqui? Aqui tem uns cones. A gente tá no meio da rua, tá? É. Tamo no meio da rua. Tá ali o brecha. Tá ali o brecha. Ó, tem o brecha aqui. Tem o BT. Tem a nasinha. É. Agora tem luz, ó. Vocês conseguem ver. Não se desesperem. Calma. A gente tá aqui, tá? A gente tá no escuro, mas a gente tá aqui. A gente tá no meio da rua nesse momento, ou seja, a gente pode sofrer uma emboscada. É. Aqui não é um condomínio fechado, tá? Né? A gente tá metendo o louco na rua. Mano, quem deu essa ideia de dar uma volta no condomínio? Eu? É. Não, a minha ideia era você pular pelado em cima do galo. Pelado? Não, mas só a trouxe. Pelado nada. Ah. É uns cones ali, gente. Eu dei a ideia de que se eu chegasse no level 5, o Liminha pulava pelado em cima do galo. Mas aí por inviabilidades de censura da Twitch. De censura da Twitch. Isso não foi possível. Não foi possível. Mas se fosse possível, eu faria. Vocês estão vendo, né? Caralho, que frio. Tá um frio da porra. É. Tá muito frio, mas é isso aqui. Vazou o quê? Ali tem um parquinho, ó. É, no parquinho. Mas não tem. Ali é baby, ó. Ali é baby. Não tem o pau. É, é verdade. Ó, gente. Vou mostrar pra vocês. A gente pode subir aqui. Ó, ali é o parquinho... Ali é o parquinho... Ali é o parquinho... Olha a minha. Ali é o parquinho Kids. O que que ele tá fazendo, gente? Ele vai descer o escorregador. Virou Cristo agora. Olha a criança descendo. Deve ter molhado tudo a bunda. Não, minha bunda tá seca. Ele escutou. Literalmente, minha bunda está seca. Cara... Caralho... Mano, que horasão pra gente tá fazendo isso? Pera aí, eu não consigo voltar a câmera. Filmi no caminho. Tá, a gente filmou no caminho. Vai, pera aí. Tá, esse é o liminha. Claramente alterado. Isso aqui é um hortifruti. Você vem aqui e você planta as coisinhas, ó. Maconha. Maconha. Tem um pé de maconha aqui. Ó o ninjinho ali. O ninjinho que plantou, galera. Ele veio aqui hoje. Tem um pé de cocaína ali. Gente, pelo amor de Deus. É mentira, tá? Imagina. Se você for o porteiro desse prédio e estiver me assistindo, por favor, não venha atrás de mim. Você sabe que os caras que ficam lá na guarita, eles assistem o Gal, né? E eles me conhecem. Conhecem eu e o Gal, né? Gente, cheguei no restaurante hoje e o cara sentei. Cara, boa noite. Gal. Lete. Liminha. Verdade. É verdade. A gente sentou no restaurante, o cara, boa noite, Lete, Liminha, Gal, Dona Val. Tipo, o Liminha ficou se cagando, né? Sim. Ele ficou tipo, que porra é essa, velho? Mas é que sempre que a gente vai lá, ele recebe a gente muito bem. É. Eu não tô vendo o chat. Pera. Cadê o chat? Ai, o que que eu fiz? Ai, agora sim. Ele tratou a gente super bem, ele me deu uma... Olha, tem alguém mijando ali. Ah, então, ali era pra ser a piscina, gente. Mas, ó, tá muito escuro, não vai dar pra vocês ver nada. Era pra ser a piscina. Eu podia ter que trazer do meu celular pra dominar. Ó, tem pau aqui. Gente, peraí que vocês têm que ver isso. Ele é uma trepadeira. Ai, caralho. Como volta essa porra aqui, mano? Aí, voltou. Eu tô me mijando de rir, velho. Isso aqui se chama... Peraí que eu tenho que virar o chá de caralho. Ó. Isso aqui se chama... Ex... Exterto. Enxerto. Enxerto. É alguma coisa. Tá. Você coloca aqui, ó, no migué. E vê se penetra, ó. Alguém bota no migué. Faz isso aqui. Carneném, hein? Carneném. Isso aqui se chama... Como é que quando uma planta depende da outra? Cooperatividade. Tá. É. De carneném. É. É. Tem aula de biologia. Tem um cara mijando ali, vocês não conseguem ver. Mentira. Vocês estão ouvindo? Tá ouvindo a água. Ó. Vocês estão ouvindo. Aqui é a área pet. Que minha mãe vem sempre com as cachorras aqui. É... Pra não ficar a ruaceira de muito cachorro. Tá. Aqui é toda a área de cachorro, ó. Tem patinho. Claramente é um campo minado. Não pode ter um pedaço de cocô aqui. Pode ter um pedaço de cocô aí. Ó. Tem umas coisinhas pros cachorros brincarem. Olha lá o cachorro brincando. Olha lá. E pula em cima e sobe. Quebra tudo. E corre a criança. E corre. 11 horas da noite. Ah. Ele não entrou lá dentro. Mano. Ele entrou lá dentro, velho. Daquela... Meu Deus. Ele entrou lá dentro. Ah, não. Ah. Não tá saindo. Ah lá. Tá vendo? Saiu. Boa. Já fez a do dia, viu? Tinha um pedaço de cocô que entrou no meu roupão aqui. Mas tá de boa. Veja essa porta aí. Ai, cara. Ele entrou dentro do bagulho. Ô. Tapou. Tá bêbado. Vocês preferem a câmera virada pra cá ou pra mim? E daí eu vou filmando a liminha, ó. Eu vou filmando a liminha. Aqui uma vala. Aqui uma vala. Sorte que você falou. Porque senão eu tinha ido. É. Pra cá. Tem umas correntesas, sabe? Em volta do parque aquático. Sim. Tá aqui. O que mais você tem de ensino pra galera aí? Que tá estudando pro Enem. Ficar na prova. Analisa essa árvore pra gente. Tá vendo que aqui tem musgo? Desse lado aqui não tem musgo. Porque o sol bate aqui, ó. E aí o musgo nasce em volta. Isso aí se chama solaridade. Só que não. Não é esse nome, mas existe. Só não é solaridade. Tá. Aí chegamos ao parquinho. De adulto. Ali tem um balanço. Ali. Lá. Tem um balanço. Aqui tem mais dois balanços. Vamos ver se tem pau pro Liminha. Tem pau, Liminha. Olha lá o pau. Calma. É um pau mesmo? É. Não, eu acho que é um cano. Olha a família tranquila. Aqui é bem tranquilo, gente. Liminha, você não alcança aí, não. Não. Olha, olha o tetano que eu vou pegar aqui. Olha o tetano que eu vou... Ai, meu irmão. Nossa senhora. Que cano? Que cano? Pergunta pro Liminha. Que cano? Pergunta pro Liminha. Gente, olha o que vocês fizeram fazer, velho. Vocês têm que me dar sub. Meu óculos tá meio embaçado. Eu acho que alguém precisa... Ó, a Leti não vai me empurrar. Você não precisa de empurrar. Ó, o que você faz. Ó esse movimento. Vem aqui. Ó. Ó, o rolê. Nesse vem com o pé, ó. Ó. Eu vou dar um backflip carpado, ó. Esse é o especialista, ó. Ó o backflip. Ele vai cair dali. Ele tá balangando. Vai de cal, né? De cal demais. Backflip. Boa, pode cair neném. Sim. Aqui é os paus, né? Que tem, então, um pau ali. É esse daí, basicamente, que você me falou que você queria subir. Aqui é Mata Atlântica. Ó. Aqui eu posso sofrer um ataque de onça a qualquer momento. Ó lá. Tá vendo ali? Ó. É uma onça. Vou tentar chegar mais perto, só pra vocês... Por que que eu fui abrir live, velho? É, vai descer rolando isso daí. Só dá pra ver o tênis dele. Eu tô passando mal. Olha, ele me sumiu. Ai, cara. Vai, velho, velho. Não fodeu que você desce, velho. Vai descer agora. Vai, Nibalo. Vai, Nibalo. Vai, Nibalo. Vai, Nibalo. Meu Deus. Ai, eu tô me mijando. Puta que pariu. Eu tô enxergando nada. Eu tô... Meu óculos tá embaçando a cada cinco minutos. Gente, ainda bem que vocês não tão vendo a minha cara. Ai, cara, eu tô rindo muito. Mano, fizeram um acerco em volta da planta ali. Não entendi isso. É. Ó. Não, esse aqui é o brinquedo, né? Ah, é o brinquedo? Não. Ah, você sobe aí pra desbravar a árvore. Tem alguma coisa interessante nessa árvore? Ah, musgos, né? Não tem fruta, né? Ai, caralho. Eu vou ser banida da Twitch daqui a pouco. Olha que radical. Imagine se rompa. Olha a altura. Imagine se rompa. É impressionante como eles não exigem equipamento de segurança pra fazer essa tiradeira aqui. É muito arriscada. Tô fazendo sem equipamento de segurança. Sem equipamento de segurança. Olha o perigo. Olha o perigo. É muito gabina linda. Uh, consegui. E aqui, você chega no final, não tem como sair daqui, ó. Não tem como sair. O que a gente faz? A gente faz um. Meu Deus do céu. Ai, nossa. É alto. É um paciente isso. Cara, não. Cara, achei que era mais baixo. Isso, eu posso no mão. Nossa. Arruma esse roupão aí. Nossa senhora. Tá todo cagado. Deve ter mijo de cachorro quando eu passei pra aquele rolo. Cara, vou tá achando o bico aqui. Tá bom? Você tá bom no parkour? Ai. Ai, que isso? Que isso? Tropecei. Ah, achei que era uma cobra. Aqui tem argola. Ah, aqui tem argola, ó. Aqui é god, Liminha. Não. Ah, aqui, ó. Corregadora. Não, isso aí é de fazer flexão, idiota. Ah, tá. Você tá com um traje, ó. Você tem que pôr a cabeça onde tá os seus pés. Liminha. Você tem... Você tem que pôr a cabeça onde tá os seus pés. Ah, já fiz o exercício hoje, né? Tá louco. Ali tem uma cadeira. Provavelmente alguém deve sentar ali e ficar observando a natureza. Aqui é uma quadra de tênis. Álcool em gel. Álcool em gel. Muito importante, muito importante, ó. Desfrega bem. Passa entre os dedos. Limpou. Anderson, obrigado pelo seu sub. Seja bem-vindo. Ah, muito. Mais álcool em gel. Mais álcool em gel ainda. Muito, muito. Não, precisa de mais. Mais? Mais álcool em gel. Pra garantir, ó. Pra garantir que o corona não vai pegar a gente. Não vai. Isso aí. Sempre, sempre bom passar bastante álcool em gel. Tem corona também, porque às vezes tem um cogumelo venenoso. Ali tem um outro parquinho. Nossa. Olha esse. Olha esse. Esse aqui é uma grade pra você subir. Aí. Tem as mãos, hein? Tem com as mãos, tá louco? Não. Olha. Gente, o céu. Ainda vai dar merda isso aqui. Nossa, que ele sente. E esse aqui já é um pouco mais alto. Vai por aí? Perdiu a linha. Perdiu a linha. Achei. Boa. Por que você não veio por aqui? Ah, porque aí eu tô morrendo já. Parece que eu não canso. É? Aí a gente sai por aqui. Vamos sair por aqui. Gente. Cenário de Resident Evil. É Resident Evil. É. É dali que sai os capeta que vocês veem à noite. Às três da manhã. Ah, Liminha. Zero Resident Evil. Vou zerar na vida real. É, na vida real. Ah, é muito gostoso aqui, gente. Uma condomínia. Ele tem muita área verde. Tem muita árvore. Que boniteza. Olha que beleza. A grama tá sempre a parada. Ó. Liminha apresentando. Nossa, que aventura, né, cara? Ah, ali tem as cadeiras de sol. Vamos ali. Mano, eu não tô me sentindo confortável com esses crocs. Porque a Maristela comeu e ele tá meio que balangando no meu pé. Mas tudo bem. Meu óculos nunca embaçou quando eu tô de máscara. O que que tá acontecendo, gente? Alguém me ajude. Meu óculos tá embaçando. Não respira. Ó, aqui é bem iluminado. Ai, meu pé. Aqui é bem iluminado. Tem... Gente. Ai. Ai. Ai, você toma seu solzinho ali, ó. Tá. Às vezes eu desço aqui pra tomar um sol. Olha lá que beleza. Com um drink. Com um drink do lado. Perfeito. Leu uma Shelby. É. Olha lá. Perfeito. Uma revista. Uma revista. Virando a página. Beleza, né? Beleza, né? Ah, mas eu quero com encosto. Gente, meu nariz. Não para de escorrer. Deixa eu ver. Com encosto. Vamos ver. Com encosto. Com encosto. Você pode sentar com o maior... Com o maior conforto. Muito bom. Essas cadeiras que o condomínio... É, oferece para os moradores, né? Falar para você, Leque. Duro pra caramba isso aqui, né? É duro? É. Você queria sentar no mole? É, sentar no duro é tenso. Tenso, né? Aí, para cá é basicamente a mesma coisa. Só que ele tem umas cadeirinhas diferentes. É mais uns banquinhos. Ó, aqui são mais banquinhos do que cadeira. Esses decks aqui, o pessoal toma bastante sol. O pessoal mais de idade, assim, os velhinhos... Eles tomam sol aqui. É aqui que o Galo senta. É, o Galo senta aí. Olha que beleza. Olha que beleza. Ele fica aqui. Relaxando. Galo, é, o Galo está de idade já. Budweiser. Budweiser. Estela. Estela 4. É isso aí, né? É, um bom... Sugestão aí para o... Uma boa hora de descanso. Aí é que a gente... Tinha uma rede aqui, ó. Tinha uma rede mesmo, né? Pô, mas esse pato... Ah, não, tem uns... Vamos andar por dentro. Peraí, a gente vai ter que descer por aqui. Será? Não tem lugar apropriado, velho? Não, não tem. Vai por... Ai, ai. Você vai cair. Peraí, não. Eu não vou cair. Calma, gente. Calma. Segura, velho. Segura. Calma, eu estou segurando. Não, tipo, em mim não vai juntar muito. Vai. Se eu cair, você cair junto. Você vai baixar minha calça aqui. Não. Não, pelo amor de Deus. História, né? Do que aconteceu. O menino que puxou suas calças. É. Isso aqui é o que tem no condomínio, ó. Para tomar cuidado com as crianças. Ó. Atenção. Crianças. Tipo, eu e o Liminha. Agora, no condomínio. Ó, a portaria é para lá. Agora, a gente vai por dentro dos blocos dos apartamentos. Não, o senhor está meio caído. Mó de corno. Pô, vocês... Qual que é a torre de vocês? A torre Vieira, Palmeira ou Burte? Burte. Burte. É. Gente, eu não passei Ed. Eu não passei Ed. Vamos por lá. Eu acho que lá da ponta tem mais mesa. Olha aqui, ó. Aqui é muito bonito. Aqui é onde a Nete grava TikTok. É onde eu gravo meus TikTok. Alguém abriu na janela. Nos localizaram Liminha. Aqui é uma flor roxa. Não, não... Eu não passei Ed, viu? Ed automático da Twitch. Não sou eu que estou passando esses Ed. Mano, eu estou ouvindo alguma coisa andando e está me dando uma agonia. O quê? Tipo um rato assim, sabe? Olha, tem um parquinho ali. Olha lá, não pode falar de parquinho. Aqui é o playground. Nossa, que louco, velho. Puta que pariu. Eu dei com a testa no negócio. Ai, caralho. Nossa, velho. Ai. Eu dei com a... Você está bem, né? Eu dei com a testa na porta. Nossa. Ai, que merda. Olha esse banco, que desgraçado. Um banco de desgraçado. Quem fez essa merda desse parquinho? Ai. Ai. Deixa eu virar a câmera. Nossa. Eu achei... Eu agachei. Eu achei que eu ia entrar. Nossa. Eu bati com tudo e voltei. Nossa, velho. Na trave. Caralho. Eu dei uma cabeçada. Pô, sabia que um dia eu entrei nesse negócio de carrinho aqui e minha não consegui sair? Ah, é que eu não. Eu vou entrar. E minha você não vai sair depois? E eu não vou chamar o bombeiro, não. Não. Calma. Não entendei. Sai Boa, agora escorrega Nesse escorregador vermelho aqui Calma aí Tem que entrar lá dentro Ai, caralho Tem que entrar num buraco Radical Bem louco Nossa, muito legal o condomínio aqui do Gal, galera É Ó, tem mais ainda Tem mais brinquedo Nossa Tem casinha Nossa, esse aqui deve ser louco, Oliminha Esse verde O tubão, né? É, esse tubo verde Nossa, olha esse aqui Você meio que vem escalando, ó Ele é meio de pedra Você faz parkour nele Vai subindo nas pedras Ai, você torce o pé e cai Desce num walk Desce num walk Vai, vai, Michael Jackson Vai Não, sem as mãos Que Michael Jackson é isso? Vai no verdão aí Ai, peraí, peraí Deixa eu arrumar a câmera Confesso que estou comigo Não, esse verdão aqui tá top Tá top Vai lá Vou ver se você sai no do buraco Nossa Radical, hein Se eu não sobreviver Diga a todos que eu amo todos vocês Lá vou eu Caramba Que experiência Como é que vocês estão se sentindo? Muito bem Aqui, ó Aqui tem uma área muito bacana Rasgou o rabo Rasgou o rabo Legal ali Ai, caralho Aqui, ó O que que pode cair neném aí? É importante respeitar as cegas do condomínio É pra usar das 8 às 20 A idade limite para o uso é de 10 anos Tá, então é isso aí É Respeite as regras Respeite as regras Ah, ele tem um deck Pra cá vai ter mais Mas ali é o primeiro que tem Aqui não, aqui não Uma porta Uma porta Eu ia batendo de cara na porta de novo Nossa, mas ô Bate legal, viu Eu vi Nossa, eu dei uma testada no negócio Aqui é o ar que a gente faz Multa? Será que os caras estão na câmera agora? Do condomínio? Tão vendo aí A gente alastrou em tudo Cara, tá vendo? Gente, se estiver fazendo barulho aí Pelo vento Foi mal Pra cá Porque tá fazendo muito barulho Brincando o vento entre os prédios Tá vendo? É É o que? O vento faz tipo uma parede Vai batendo, abrangando o vento É Isso é ciência Carne nem Carne nem Carne nem Ah, tá daqui que a gente vê O que você acha desse coqueiro Com um monte de raízes? É É importante ter várias raízes, né? Esqueceu Que a gente dá uma bica em mim E não morre Só que eu não vou dar, né? Se não, seja depredação Arroba assim de cocô de vocês aí, viu? Depredação do patrimônio privado É Isso aí Aqui é um Outro prédio Mano, meu navio Estou escorrendo muito Aqui Deixa eu ver Vamos ver o que tem pra lá Ah, tem pra lá, né? Tem Mano, tudo isso pelos 5 5 5 Level 5 do Sub Hype, né? Olha, gente Inédito pra vocês Nem o National Geographic Grava isso com tanta qualidade Que nem eu tô gravando pra vocês Eu vou pegar com a mão Não repitam isso Não Brincadeira Brincadeira Não Não faz isso Perdi o animal de vista Perdi o animal de vista Animal localizado Esta é uma aranha muito perigosa Se ela ataca você Você pode ter uma parada cardíaca Você pode ter uma parada respiratória E tem que tomar os cuidados aí necessários Caso você seja picado por esta aranha Você precisa ir Diretamente ao hospital E obter os cuidados médicos Que vai ser Indicado pra vocês Griminha, dá um recado pra esta aranha Aranha É verdade que você tem 8 olhos Sério? Não tô vendo nenhum Eita Nossa Ela abriu Uma mão de cada lado Se ela pular em mim, mano Isso é engraçado Vai Vai, seu cu É venenosa? É Será? Eu vi Ela dormindo Ó, ó, ó Ela tá se movimentando Certeza que é venenosa, Bet Ela dormindo animada Acabei de ver Ah É Vamos deixar esse animal Nosceu Nossa senhora, Net Eu tenho falta de equilíbrio, sabe? Às vezes Segura, Net Às vezes eu tenho falta de equilíbrio Quando eu levanto Eu fui parar no meio das plantas Já é a segunda vez que a Net Quase quebra uma costela Ai, caralho Eu tenho muito desequilíbrio, gente Por causa dos remédios que eu tomo Aí Eu perco um pouco o equilíbrio Aqui não tem nada É uma sala secreta Tem câmera aí, Liminha? Vem A gente tem que ir onde não tem câmera Vamos pra cá Então, gente Na hora que eu levantei ali Eu Eu Perdi um pouco do equilíbrio E fui parar no meio das plantas É Hoje eu tava colocando tênis Aí eu não apoiei em nada, né? Aí minha mãe Letícia, apoia na parede Falei, não mãe Aqui eu coloco Normal, tênis Eu fiquei rodopiando Que nem um pião No 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 quarto E bati a testa no vidro Do espelho lá Que tem no meu quarto É Eu tenho muita falta de equilíbrio Eu levanto assim E saio piruetando Aí ela falou Eu avisei Mãe é mãe, né, gente? Parece que mãe sabe de tudo Vamos por aqui? Acho que não vai ter nada, né? Salão de festa Letícia? Sim, meu nome é Letícia Fui descobrir agora Que tem um cabelo No meu nariz Aqui tem um rolê de filhinho Aqui tem, véi Ali, ó Tem um deckzinho Muito bonito Aqui tem um Um coisa de xadrez Grande Gigante Pra jogar xadrez assim Um nome É enorme Deque Vocês não sabem O que é deck? Deck Decarca Do Bakugan Não Deck É tipo aquelas madeiras Que ficam em cima da piscina Ou coloca a planta em cima A casa do lindinho ali A casa do lindinho ali Gente, pra lá é tudo favela Tipo, a vista daqui não é bonita Não é Ó, vou pôr vocês No topo do topo A vista É... Tem trocação de tiro De sábado É... Tem polícia correndo o tempo inteiro É... Tem o tempo pra esquerda, né? Tá torto, né? Aí É... É... Trocação de tiro honesto Amizade Aqui tem as plantinhas, ó Isso aqui, por exemplo, é um deck, ó É um deck que eles colocaram umas plantas Aqui tem uma varanda Com alguém acordado Provavelmente assistindo a gente Tem aqui Um... Um... Uma outra planta Aqui tem mais plantas Tem um caminho aqui Que, meu Pra você Você que for criança Brincar de esconde-esconde aqui, velho Imagina o tamanho desse lugar Vai acabar Se começa uma da tarde Esconde-esconde Acaba dois da noite Com três perdidos Cacete É... Aí aqui tem um qualquer... Explica isso aqui pra gente Expliminha Isso aqui, ó É interessante Isso aqui se chama raízes aéreas Pra que cai no Enem Né? Cai no Enem? Cai, cai As raízes aéreas Utilizam a respiração anaeróbica De forma de fermentação eólica Presente na rotação É... É... Do movimento retilíneo uniforme Das partículas de neônio Aí... É... Carne no Enem Carne no Enem Estudem, viu? Depois você vê essa vódia É... Anota no seu caderno Uhum... Aqui não é nada, ó Aqui não tem nada Também não Vocês dão risada Mas é verdade, gente Tru da tru Vocês dão risada aí Não sei Não sei se vocês estão rindo Ali é um deck, ó É um deck de madeira Aqui é grade, ó Aqui o bagulho é louco Não é muro, não Se vocês caírem Vocês vão... Não tem como eu buscar vocês Deixa eu segurar o celular direito Que vai aqui Ó Aqui embaixo é a garagem A garagem vai até ela Na puta que pariu Depois ela vira esquerda E vai continuindo Pra puta que pariu E ela vem Da puta que pariu Não é louco Não é louco Imagina nós caí Não, eu tô segurando Gente, eu tô segurando vocês Com as duas mãos Tem o mercado, né Ó, o mercado que a gente foi ontem É E tem um campo de futebol Aí Pra cá Tem isso Segura, gente Eu tô segurando, gente Tô segurando vocês Eu tô segurando O povo tá que abre e fecha Essas janelas, hein E amanhã Não A gente vai pegar um slime Colocar Peraí que eu vou virar a câmera Amanhã a gente vai pegar slime E rodar 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 Até parar no teto A gente vai jogar no ventilador Na cara da minha mãe Montar É Lego Também Liminha Álcool em gel Sim Máscara no nariz Protejam-se Até aqui É Até aí Mais um pouquinho Álcool em gel Nunca é demais Nunca é demais Usem álcool em gel, tá Agora sou eu aqui Eu abro a porta pra você Pra você Que fosse álcool em gel Tá bom, né E aqui a gente Tá indo A gente tá embarcando Não pode vazar o número Ah é? Não pode? É, não pode, né? Senão Passei a mais Passei a mais O curso de vocês, gente Andou com o domino inteiro Eu não passei álcool? Ah, eu lavo a mão em casa Aqui é o Então A gente voltou pro lugar certo A gente voltou pro lugar certo Isso que é importante Tivemos horas de experiência Ai, F Vai cair a live F Foi legal a live pelo condomínio Caiu, vascou O Vasco Calma que vai voltar Você tá linda, é? Obrigada Obrigada Tá falando pra mim, né? É Chegamos Deixa eu pôr meu Crocs aqui Fecha a porta aí, ó Pera, deixa eu colocar vocês Em cima da mesa Ai, caralho Vocês vão cair Calma aí Aí, aqui Tá bom Gostaram do passeio? Que passeio? Passeio pau na sua cara Sim, sim O geléia ficava aí Ele ficava Ele ficava aqui, ó E aí, gente Chegando em casa Você retira o seu roupão Você retira o seu roupão Toma um copo de água É importante Ainda mais a gente Que saiu pra dar uma volta Olha, gente Olha Olha aqui A cestinha Cestinha Básica Que eu ganhei Da nazinha Com Nutella Com Kit Kat Veio o bilhetinho Ai, gente Eu só recebi Coisas de De amores Nossa Parece que eu tava chorando Parece que eu tomei um burro na cara Aí a gente vai Na cozinha, né Acendi a luz Porque Nunca sabe Deixa eu pôr vocês aqui Pra beber água Vocês vão cair? Não Tá Ai, é importante Pegar um copo Nossa Eu tenho que tomar meu remédio Lava a mão Vou lavar, ó Pronto 30 litros d'água Um de vocês E aí Relava a luz Eu não tô afim de lavar Se você quiser lavar Pode vir aqui em casa Que linda Sua mãe Obrigada Gente, vocês tão achando que é zoeira Que bacana A minha mãe não está de brincadeira A minha mãe Ela não está De brincadeira Esse pedaço foi Ai, enfia a unha no negócio Esse pedaço foi o ele minha que comeu Ó Aqui Aqui Quer uma banana ou Não? Não quero uma banana Você não quer uma banana? Aqui é o freezer Ó, cheio de coisa congelada Sorvete Suco de laranja Mais sorvete Batata frita Vamos ver o que tem aqui Aqui tem catupiryço Fresh Tem couve-flor Hum Tem bastante coisa Ali É pizza crack, eu acho Nossa, ainda tem? Ainda tem Aí aqui tem chantilly Ai, esqueci de tomar a minha chandão Vou tomar amanhã Aqui tem Não sei o que que tem aqui Aqui, gente Aqui eu vou explicar um negócio pra vocês Toda casa de pobre Tem um cantinho Na porta da geladeira Pra guardar ketchup Casa de inteligentes Toda casa de um brasileiro pobre tem isso na sua casa Um pedacinho da porta Pra guardar o sachezinho das coisas Pobre capa, capa, cu de vocês Cu de vocês, capa É Deixa eu ver que mais que tem Meu copo Agora, né? Vou botar um cano Agora tá roncando Ah, é o remédio Então, se eu tomar agora Eu vou ficar meio grogue E aí vocês vão falar Você tá bêbada? Você tá bêbada? Eu vou falar Não, porra Não tô bêbada Pera aí Salve, galera Que sem óculos Ronco do galo Ronco do homem trabalhador Ah, na bunda Mostra o galo Ele tá nas cobertas Vocês nem vão ver ele Isso é ele se manifestando Como é que eu tô tomando meus remédios, tá? Louco, né? Louco Muito louco Não, o shopping Que a gente foi Tem gente que mora dentro do shopping E é coisa de rico ainda, né? Uhum Você vê, mora dentro do shopping E o galo concorda Alguém ouviu essa roncaia? Ele fez tipo... Hãããããããããããh Vocês ouviram? Olha lá Das coças Vamos chegar mais perto O que é isso? Não tem. Tô ruim. Não tem. Mas esse é... A esse ver é. Ai, meu olho. Tio olho. Tio olho. Tô tomando remédio ainda, tá? Olha o que é essa cesta aqui, Leti. Da hora, né? Olha. Tem até Nutella. Olha, Leti. Tá desatualizado. Vou arrancar aqui um dali e vou estourar ele. Ó. Tá desatualizado. Vem cá. Eu vou aderrer. Vem. Ó, que efeito especial. Que porra foi essa? Gente, olha aqui. Eu ganhei. Suspiros coloridos. Bombonzinhos coloridos. Mini cupcakes. Você tá baixando... Isso. Mini cupcakes. Asmir. Espera aí. Vou mudar pra essa câmera mesmo. Fimbar. Então. E aí vem tudo nessa caixa. Tem uma coisa aqui, ó. Vou falar pra vocês. Eu nunca comi. Não sei se é bom. Não sei se eu vou experimentar. Isso aí é macarrone. Não é assim que fala? Não faço ideia. É uma bolachinha que falta uma textura estranha. Quebrou. Nossa. Já afundou. O negócio. É. Deixa isso quieto. Agora... Como é que eu vou enfiar ela lá? Tá. Não é macarrone? Mas é embalado super bonitinho. É. Ó. Vem nessa caixa aqui. Ó. A melhor eu acho que é a de ovo maltinho, mano. A de ovo maltinho deve ser boa. Você vai comer? Não. Tá. É bom mel, viu? Ó. Isso aqui é mel. Pra quem tiver com dor de garganta aí. Nariz escorrendo. Pode tomar mel. Ó. E aqui é o resto das coisas que a gente pediu. Ah. Isso aqui a gente não pediu. O cara deu, né? É. O cara deu pra gente uma... Uma sobremesa. Porque era meu aniversário. Aí sobrou os bolinhos de arroz. E sobrou a pizza. E a pizza. É. Igual fogão. Botar fogo na casa. É. A mais. A mais. Vamos se acolchoar no sofá agora. O garçom chegou assim e falou. Gal, let, ele minha. Boa noite. E toma bom. É. Ele disse assim. O que vocês querem? Gal, let, ele minha. Eu vou já. Tá. A mais, né galera? A mais. Aí chegou uns todinho. Aí falou. É o Gal. Aí tiraram foto com o Gal. A mais, né? E eu fiquei meio, tipo... Com minha boina. Meio, né? Piquiné. E piquiné. E piquiné. Eita. O que foi piquiné? Piquiné. 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 Tá me cheirando? Você tá me cheirando? Você tá me cheirando? Piquiné. O que você tá fazendo? Tô filmando piquiné aí. Tá. Calma. Calma. Vai subir na cabeça do carro aí. Ué, eu achei que tava aqui. Tá filmando a parede. Ai, minhas costas. Peraí, gente. Ele esqueceu de virar a câmera. Peraí, cadê? Vamos lá. Deixa eu me ajeitar aqui. É uma lata de cerveja. Cenas lamentáveis. Vasco Banco do Brasil. Vasco... Como é que fala? É... Banco da Moeda. Casa da Moeda. Casa da Moeda. Casa da Moeda. Acho que nem vocês estão firmes. Tá pago, gente. Valeu o resfriado, viu? Vocês querem pipoca? Vocês estão com fome? Não, gente. Coma demais, gente. Gente, eu nunca comi tanto na minha vida. O Liminha falando que nunca comi tanto. Eu vim ter comendo. Oito pão de queijo. Catupiry. Vitamina. Melão. Bolo. Almoço. Macarrão. Janta. Pizza com uma entrada. A mais. Nunca comi tanto. Mais o bolo da janta. Que eu comi um bolo agora. Com galva. Tchau. 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 um lego trem de hogwarts O que vocês vão fazer amanhã, provavelmente mexer com slime A gente comprou bastante slime e eu tenho uma caixa que é cheia daquelas areinhas lá que você molda Aí eu comprei mais um saquinho pra misturar com as que eu tenho aqui em casa Aí eu tenho uma caixa cheia de slime também Tem uma caixa cheia de slime A gente vai dar uma aprontada amanhã Ele dorme aonde? Ele dorme... Onde está aquele travesseiro ali? Entre o Gal e a barriga dele Ele dorme onde está aquele travesseiro Aí eu dormo nesse colchão que está do lado do Gal Vazou o Danilo Gentilha É chato pra caralho Gosto dele não Eita, vazou Amanhã vai estar no YouTube 450 milhões Fala que Danilo Gentilha É chato Para, caralho Agora já Vazou de tudo Amanhã está no YouTube 489 milhões de views Ai, caralho É Twitter do Danilo Gentilha O cara já ouviu, mano O cara já ouviu É, figal no de noite Pekar na sala? Quem quer pecar? Por que dormi na sala, Leti? Porque aqui Tem o quarto de stream do Gal Tem o meu quarto de stream Tem a suíte Que é a minha caminha do Gal Mas minha mãe está dormindo lá Aí eu Eu estou dormindo na sala com eles Minha mãe está dormindo lá no quarto Liberar as mensagens Não tem como Está pelo celular Estou pelo celular Tem que fazer também os TikToks Então A gente pode fazer amanhã Antes de brincar com o slime A gente vai fazer equilíbrio assim Vai se tratar garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou duas mãos Eu estava de boa Cheia de história E agora chora, chora, chora Vocês conhecem? Aí depois a gente vai fazer o É, aquele que eu passei pra frente Assim Loucuras que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama Meu voga ela chama Te conheço piranha Você não nasceu pra namorar Aí a gente vai dançar Aquela música também da Luísa Sonsa Atenção Pro chão Pro chão Bota a palma da mão no chão Chão A gente rebola com a mão pra cima Com a mão no chão Tá Bom, muito bom Cringe É o teu cu Seu filho de uma puta Pega o cringe Imprime numa folha Assim, ó Amarra E fia no cu Enfia torto pra rasgar Odeio quem escreve cringe, mano É muita coisa de desgraçado, véi Se você fala pra enfiar no meio Você está ainda sendo piedoso Cringe Ai, cringe Nossa, cringe É que nem ranço Ai, peguei ranço Aqui, ó Pegou ranço Pra puta que pariu Arroba cringe Ai, pronto Um banho em todo mundo Lamentável Essa palavra Que substitui o cringe Entendeu? Hoje eu vi lá São Paulo é Gode pra caramba A gente rodou São Paulo hoje Ai, Gode Que rolê diferenciado Curitiba, ó Cidade pequena Pra aqui de São Paulo E eu Já Vou falar pra minha mãe Ah Ah Cuidado Eu saio da rua Eu tô em Curitiba Eu não tô em São Paulo É A gente quase atropelou o motoqueiro É Eu não O motoqueiro entrou na frente do carro Eu não vi Você não ouviu? Eu acho que eu dormi A gente foi fazer o retorno O motoqueiro cortou A A faixa E passou na nossa frente Assim Com a moto Cos batendo Galera Aquele termômetro A distância Realmente funciona? Porque parece muito badada Né? Você acha que O cérebro do Gal funciona? Ah, realmente funciona Não parece muito badada É Alguém Alguém fala alguma coisa Sério Funciona Ah, não tô enxergando nada Põe seu óculos Um japonês safado Cadê? Eu não aguento Tô usando o dia inteiro É meio pá Mano, olha a cara do Lininha Eu também não tô enxergando Tô sem óculos Funciona mais Quando ele tá dormindo Gente, ele deu um ronco ali Na hora que a gente tava na sala Eu queria tá aqui pra filmar Ele pegou o fecho Ele tá de olho fechado Ele tá de olho fechado Não, tá aberto Ó, ele tá piscando O Lininha tá encarando o Gal dormindo Eu não tenho Tipo, do nada Tá ligado Olha o cabelo dele Eu quero fazer meu topete de novo Tá muito degradê Tá muito degradê, tá vendo? Porque eu não tomo Porque eu não tomo Shopping E é no shopping Caro Vocês acham que é caro? É que vocês não viram o que o Gal vai Os caras servem até cerveja E é no shopping O cabeleireiro Se eu não me engano É 60 ou 70 reais O corte Tem um lugar perto da minha casa Que cobra 10 reais Aí você sai com meio pedaço de cabelo É, o cara me parece bom 10 reais É só ele É ele Uma cadeira Não tem sala de espera Não tem essas baboseiras Não tem cerveja Não tem nada Tem nem espelho Não tem uma baboseira Você imagina o seu cabelo Como tá É 10 reais o corte Eu vou cortar lá Na próxima vez Se eu morrer Né? É, ele não vai cortar teu olho, né? É Vamos participar da Telecena? Vamos Amanhã a gente vai comprar Uma Telecena Imagina se a gente ganha Tipo Mano, a gente pode marcar um encontro Eu pago a passagem de todo mundo Quanto tempo ele minha vai ficar aí? A gente não sabe É uma incógnita Eu não paguei a passagem de volta Seu vagabundo Eu não comprei A passagem de volta Ele não comprou Passar Mas é bom porque É Esses dias eu tava meio na verde, né? Aí Quando eu convidei o BT pra vir pra cá Eu fiquei melhor Porque eu tinha companhia Aí depois que o BT foi embora Eu fiquei sozinha Aí eu fiquei triste de novo Aí eu perguntei pro Gal Se eu podia chamar o Liminha, né? Pra ficar comigo Pra não fazer companhia Porque eu fico muito tempo sozinha Aí ele falou Pode, chama o Liminha A gente A gente recebe ele aqui em casa e tal Aí até que deu tudo certo E ele tava me fazendo muita companhia Tipo Por isso que a gente vai no shopping Compre as coisas Pra fazer pra vocês na live Porque É interação pra mim, sabe? Porque é muito difícil passar por esses perrengues Que eu tô passando E depois que meu avô morreu É Eu tive uma crise de depressão profunda, né? Eu tentei suicídio E foi Foi horrível E logo depois de pouco tempo Eu tentei suicídio de novo Então assim É um assunto delicado, sabe? Mas o Liminha Tava me fazendo muita companhia Tipo Eu dou muita risada com ele Ele é um irmão pra mim Sabe? Então Tipo A gente tem ele no coração Minha mãe tem ele com um filho E a gente tá se divertindo muito aqui, cara A gente andou nos carrinhos de bichinho A gente comprou slime A gente comprou lego E a gente vai ficar se divertindo E ele vai me fazer a companhia Que Que eu preciso, né? Nath Nós estamos aqui E você também tá fazendo E você deu muito bem Foi muito Foi muito bom também pra mim Muito obrigado, Let É A gente fica Eu fico lá fazendo live Do Como com meus pais Levanto Faço live Às vezes me dá um pouco Não é bom É bom Muito obrigado também, Let Que fof Gente, a gente foi na PB Kids O Liminha passava aqui Ai ele Olha que fof Eu não aguento o Liminha, cara Gente, prostituíram a loja de brinquedo Total Total Quando eu ia Era só jogos e carrinhos Hoje tá prostituído É slime É boneca É É LOL É LOL Mano, uma boneca Que chama LOL Que vem num Num bagulho redondo Assim Que você paga cem reais Pra você abrir E vir uma boneca Num ovo Pegar um ovo Eu pego um avestruz Pega o ovo do avestruz Eu lembro que quando eu era criança Eu pegava os jogos Futebol de botão Ed Ed? Nossa, já deu uma arrondada Qual é o Ed? Ed, de três minutos Sério? Foi o BT, acertei Acabou? Acabou o Ed aí? Acabou? Acabou? Que quatro Ed, velho? Eu tô pelo celular, mano Vocês não entendem Que eu não tô passando o Ed Que filme o Gal, velho? Você quer ver o Gal? Vai lá na live dele O Ed, compra um quebra-cabeça Não Eu sou traumatizada Com quebra-cabeça Porque quando eu era pequena Minha mãe comprou um De dez mil peças Nossa Que abalha E eu tive que montar Eu fiquei quatro dias montando Tipo, full Full, como montando mesmo E eu nunca mais montei Um quebra-cabeça da minha vida Cara, três mil peças Esse não são É o que tem no Lego Que a gente pode montar Mano, aquele Lego Que eu peguei É muito fodido Pra montar A Veneta É mais dezoito É, é mais dezoito Gente, não Não é mais dezoito É mais quarenta Nem o Gal Nem o Gal É mais quarenta Então não xinguem a gente Quando a gente não conseguir montar nada Porque é pra mais de quarenta Isso é verdade Vai ter skincare com liminha? Vai Minha pele é oleosa Eu preciso de skincare Vou fazer skincare Você E minha mandou um corte degradê No cabelo lindo É, eu que dei ideia, né? É A lá Peca blinders E é engraçado Que eu nunca assisti Peca blinders Peraí, deixa eu ler essa mensagem aqui Manda já pra me desbanir da live dele Porque eu chamei o vídeo dele De abertura da live dele De horroroso Tá banido de novo Que ótimo que eu vi a live Foi da hora Obrigado por me tirar da bad Caique, tamo junto, mano Fica bem É A gente passa por esses momentos, né? Não tem como Mas Vai ficar tudo bem, tá? Fica bem, Caique Faz uma palaçada Venha Essa mensagem que eu tô mandando Tá todo mundo banindo Mano, eu vou dar um soco no seu nariz Que vai afundar ele na sua cara Tenso, né? Quem mandar isso Tá banido Tá banido A partir de hoje O BT tá meio anoiado, né? Ele tá acordando 5 da manhã Pra fazer a sua missão O BT é muito anoiado É, ele tá vendo o que dá? Não sei Eu vi que Tipo, amanhã Ele tem T1 Nossa Amanhã tá apertado Pra T1, hein? Nossa Sua namorada Terminou com você hoje E você tentou suicídio Mano Primeira coisa na sua vida Se ame Porque quando você Se amar Você vai aprender Que Ninguém É mais importante Do que você mesmo Sim Então Pensa nisso Ninguém é mais importante Do que você Então não vale a pena Você tentar tirar a sua vida Por causa de uma pessoa Que não vale a pena Exatamente Exatamente Eu tô aprendendo isso A uns poucos Mas tô aprendendo Posso te pedir no favor? Depende do favor, irmão Porque eu tô cansada E eu tô deitada É Vocês ouviram? Tchau Defence Eu não sei o que ele tá de boca aberta. Eu não sei o que ele tá de boca aberta. Eu passo um remédiozão no nariz, pra mim ndemido no cabelo. Sério? Eu respiro pela boca. Isso é errado. Eu ouvi dizer que se você respirar muito pela boca, essa célula da boca começa a ficar maior. Juro. Pode dar um problema a isso. O meu naringologista que falou que eu não posso respirar pela boca, que também tem um ar úmido, molhado, sei lá, alguma coisa assim. Matheus. Não tem esse rolê. Ó o Matheus, o Etaí. Salve, Matheus. Naringologista. Ai, cara. A gente liga o ventilador. Salve, salve. Então, o ar de condicionado daqui tá com problema. Porque o Gal ligou o gelado lá e eu ligo o quente no quarto. Aí deu BO. O compressor bugou. Aí queimou tudo. A gente vai ter que arrumar. A gente leva o dinheiro pra casa de quem? Vamo, salve o mim. Salve, Gabriel. Nossa, Brasil. Que bom. Quase na mão. Até. Que bom. Bem. Que bom. O que é isso? Eita, calma, meu peito Calma, não tô conseguindo ler Passou o Banco do Brasil Eliminéia Cala a boca Pequena é besta, tá quase falando aqui Então, medalha do ratão, eu nem sei se tem mais Eu acho que tem uma lojinha da minha stream Credo, que nojo Olha isso, que nojo Acho que depois de cozinhar vai ter uma aparência melhor, né? Pequena, eu não vou falar com você de novo Vai deitar Vai deitar Vai deitar Vai Tá, o que é que participa da live? A besta tá falando com o cachorro Não, agora você não tá de interesseira mais, né? A besta é você Eu tava comendo um bolo, a pequena vem aqui, senta do lado só pra pegar o bolo Minha, já fiz cocô Já Aqui Difícil, velho Ai, Deus Eu gosto da orelhinha Eu gosto da orelhinha O LED fala palhaçadinha no ouvido do lugar Eu botei meus olhos pra despertar ontem Pra eu poder acordar E dar um up, né? Chamar o liminha, dar um up na live lá Mano, eu nem abri o olho, nem escutei Desperguntei Acordei três horas da tarde É duro, é duro O LED, o que se passou contigo? Nada O LED vai maquiar o liminha amanhã? Pode ser É tudo amanhã É tudo amanhã Amanhã a gente tem que escolher Entre fazer slime Maquiar Fazer TikTok O que vocês preferem? Lego Amanhã Vou dar montada, Letty Mudar montada Amanhã Montar onde? Vou dar montada do Lego Skincare Maquiagem Maquiagem Vocês querem? Não, mas aí vocês entram em uma cor Daí o que vocês querem? O Lego O Skincare A maquiagem Ou o TikTok Ou o Slime Ou o Slime Tudo Não consigo fazer a votação Não consigo fazer a votação Tem que ser pelo olho Mas aí o chat vai mandando Que a Letty vai analisar aí É De olho O que que vocês estão pedindo mais Tem muita gente pedindo TikTok Muita gente pedindo lab Muita gente pedindo maquiagem Slime 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 eu também acho que é a boa Porque mano Se vocês forem nos meus stories Vocês vão ver que a gente passou na BB Kids E a gente comprou um monte de slime E aí a gente comprou Ó, tem uma enquete aqui Qual? Ó, a Le fez pra vocês aí Uma enquete Botem aí O Slime tá ganhando 43% Slime É mais Slime O Lego não tá chegando nem perto do Slime Gente Tá com som? Tô começando a banagar Também tô Tô começando a banagar Que razão? 1,48 Ainda? Mas é que Você fez bastante coisa hoje Aí dá sono E no shopping Tá, o Slime ganhou Amanhã é dia de Slime Você tá com som, né? Não, eu tô balangando Eu também tô balangando Tô tipo Tô me balangando Tô desligando meu Windows De vez em quando Mas tô aqui Tô resistente Tipo, se eu levantar daqui A chance do eu cair é grande A pequenininha tá lutando com os A pequenininha A pequenininha dorme A pequenininha dorme Pinto o cabelo do liminha Não é pintada em mim? Não, mas é É Do como que vai ser a pintada Tem que ser original Uma pintadinha rola Aqui, ó Uma mexinha Pode ser Não vou fazer isso com ele, não O liminha topa tudo Gente, muito Nem tudo 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 Ele topa tudo Ele Quinta-feira eu vou fazer tatuagem Ele vai comigo, né? Falei, liminha Vamos fazer uma tatuagem Ele falou assim Depende Do que? Vamos Falei, mano Aí eu joelhei pra cara dele Falei, liminha Vamos andar naqueles bonecos Ele Vamos Que boneco? É Aqueles bichos Pins animal É Gode Aqueles bichos Só faltou uma descida, né? É Achei que a gente ia descida De Slime ganhou 708 pessoas Votaram 44% De voto Então deixa por último É o mais aguardado De todos Cara, como eu tiro isso Da minha tela É Aí que eu tô falando Agora O Gal vai ficar bravo É verdade O Gal fica bravo Porque eu fico prostituindo Liminha Tem uns tiktok Que é de rebolar, né? De balançar a bunda e tal Aí eu falei pro Gal Falei, mano Vou fazer essa música Com liminha e tal E vou botar ele Pra rebolar Vambar comigo Aí ele falou assim Mano Não é pra você ficar Prostituindo o menino, não Que aí depois ele fica Problemático Aí a culpa é sua Fica aqui Vira um nó Mas hoje, por exemplo Nos exercícios Que você tava fazendo No quarto Você tava fazendo Uma posição De uma música Que é pôr a mão no chão E ficar coisando Com a bunda assim Pra cima É, mas eu não tava Tipo Com a bunda empinada, né? Mas não precisa Empinar a bunda Ah, é? É Eu estava com a minha bunda Em posição Normal Eu abri a porta Do quarto Ele tava fazendo Polichinelo, mano Tem que fazer Atenção No chão No chão Bota a palma Da mão no chão Mas põe a mão no chão Fica Fica naquela posição Fica mexendo a bunda Interessante Tick Tocks Amanhã eu vou saber live Abro Cozinha com o Lima Ah, não Quem cozinha aqui pra gente É minha mãe Cozinha com a dona Val Lá, a gente tem notícias Do lindinho? Não Não, é que também Ontem Ele fez Treze horas De live Ele começou Nove da manhã Às dez da noite Então talvez Ele tirou pra dar uma descansada Tá aí Mas eu não sei Eu tô chutando Depois eu pergunto pra Yaya Yaya, né Que a Yaya lhe fala Sua mãe mora onde? Refaina Ela mora em Refaina Igual eu disse que aqui Esse condomínio é maior que a cidade da tua mãe É Onde minha mãe mora tem três mil habitantes Caramba, é metade da live Metade da live A gente é uma cidade de chete É verdade É verdade Vou parar aí Foi na casaca Sua mãe Eita Mas é bem gostoso Lá Mulândia Aqui tem dez mil Dez mil é bastante Não é É sim Let Essa maquiagem aí Foi o Limas Se a maquiagem tá em mim É porque eu fui em mim, né Mula City Mula City Qual celular você tá usando? O iPhone 12 O último iPhone que saiu Você gostou, Lé, da minha maquiagem? Já saiu, ó Lápis de olho tá saindo Taquei glitter nos meus olhos até Não querer mais Ai, eu não tô acostumada a passar lápis Porque eu fico tudo borrado aqui Eu taquei um monte de glitter, ó E passei bastante Bastante Rímel Você comprou esse O que? Esse filho Na shop Que filho? O Liminha? É, te obrigado Por salvar Minha ansiedade Um salve pro filhote Tamo junto, Diego Espero que você fique bem, mano Ansiedade é foda, véi Eu sei porque Eu tenho, né Mas graças a Deus eu tenho Condição pra comprar remédio Pra ansiedade Que é caro Não é caro É acessível É tipo Pagou 44 reais É um vidrinho Tarja preta É um vidrinho Tarja preta Mas ele é muito bom Ele é ansiolítico Ele é calmante Ele é da sono Tô com cara de bêbada É nesse momento que vocês falam Tá bêbada Porque aí o remédio começa a bater E aí eu enxergo vocês Tudo assim Claro que vocês não der, Ed, mano Tenho vontade de pegar o dedo Enfiar no cu de vocês Vai descansar? Será? O Limea vai dormir? Do meu lado Do lado do galo Vai dormir, mula? Vocês querem que eu vou dormir? Gente, eu recebi mais de 100 mil mensagens Vocês têm noção disso? Mais de 100 mil? Nossa Como se vai responder tudo? Não tem como, véi Não tem como E é tipo Eu queria parar E agradecer tipo Um por um Porque as pessoas param O dia delas Tiram um tempo Pra poder me dar parabéns Eu acho isso muito Importante, sabe? E cara É muita gente Muita gente Eu não consigo Eu não consigo E assim Eu queria dar 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 parabéns? Não Queria agradecer, né? Todo mundo Meu aniversário foi maravilhoso Eu fiz tudo que eu queria E eu tô Muito feliz Foi um dia muito bom pra mim E fazer essas lives da madrugada Tá sendo muito bom Porque eu tenho mais conexão Porque eu tenho mais conexão com vocês, né? E eu gosto de estar conectada com o meu público Então Eu gosto de falar com vocês, sabe? De vocês me verem aqui E ver que eu tô bem Que eu tô feliz E vocês ficarem felizes também E vocês ficarem felizes também O que que você quer? Fala pra mãe Você quer ir dormir? Você quer ir dormir? Quando a pequenininha tá com sono Ela fica chamando pra ir dormir Eu acho que ela quer dormir Eu acho que ela quer dormir Coitado, cara A biquiné é beijoqueira Ela é Ela é muito beijoqueira Vão dormir? Tá bom Não, mas aí vocês tem que ir dormir junto comigo Vocês vão dormir junto comigo? Tá? Beleza? Ok Beleza Então eu vou dormir Bem E tranquila Sabendo que vocês estão indo dormir comigo Tá bom? Gente Um beijo Nosso passeio no condomínio Foi legal Foi muito legal Dei muita risada Bati a testa É Achamos uma aranha Que o National Geographic Nunca achou Foi bem importante As explicações das plantas também Que cai no Enem, né? Sim Cai Cai tudo No Enem Brigófita Biófita Filófita Angiospermas É Então vocês tem que estudar isso, tá? E aí a gente vai dar uma descansada Cala a boca, espera aí A gente vai dar uma descansada Porque amanhã a gente acorda Consegue acordar cedo Pra poder fazer as coisas